Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 2 de março, dia de São Simplício. Papa da igreja, pertencente ao clero de Roma. O santo viveu mergulhado num contexto de grande instabilidade, seja por parte das heresias que rondavam a igreja, como também por parte externa da sociedade e do império que estava para ruir. Foi escolhido para sucessor de São Pedro no ano de 468, um homem de testemunho e oração, sensível aos ataques internos que a igreja sofria por parte do nestoriarismo, que buscava espalhar a mensagem entre os cristãos de que Cristo não teria nenhuma ligação com Deus, negando o mistério da encarnação. E também o monoficismo, onde pregava como verdade que a natureza divina suprimiu a natureza humana de Cristo. Simplício se deparava com essa realidade, mas com autoridade, cheio do Espírito Santo e em comunhão com o clero, se tornou cada vez mais canal da luz, que é Cristo para estas situações. São Simplício demonstrou com a vida que vale a pena caminharmos com o coração fixo, na recompensa que o Senhor quer nos dar na glória. Faleceu em 483 e hoje intercede por nós. São Simplício rogai por nós. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Simplício governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.